E aí jovem, tudo na paz? Sou o Marcos Cordeiro e seja bem-vindo à jornada do Mando Moares. Nessa série de aulas eu vou te falar tudo que uma pessoa comum precisa saber pra poder conseguir montar em um moar um burro, uma mula, no primeiro dia. Com segurança, sem coice e sem pulos. Eu sei que você deve estar pensando que é impossível. Se eu mesmo não tivesse feito e tivesse ajudado muitas pessoas a conseguir fazer o mesmo, também não acreditaria. Na verdade, eu duvidaria muito. Mas preste bem atenção nesse vídeo, porque essas pessoas aqui já conseguiram. Fala moçada, boa tarde. Meu nome é Sidney Leite, sou ferrador de cavalo no Espírito Santo. Apaixonado por cavalo e gosto muito de moar também. Um amigo aqui, o Certinho, tem duas mulas lá e tinha uma certa dificuldade. E aí eu vi um vídeo do Marcos, do Marcos Cordeiro, no TikTok. Encaminhei pra ele, o iniciozinho de domo que ele tava fazendo dentro de um quadrado. Falei, eu acho que a base que você precisa é isso. Bom dia, Marcão. Tudo na Santa Paz do Seu, meu amigo. Tudo certinho, que Deus abençoe nosso dia. Mas eu não podia deixar de te mandar uma mensagem de volta. Dizendo o seguinte, cara. Tudo na vida, as pessoas falam que tem seu preço. Eu acho que não é preço. Eu acho que tudo na vida tem seu valor. Em mês de agosto, eu não sou fazendeiro, não tenho sítio, não tenho nada. Eu sou apaixonado por moar, doido desse bicho, desde criança. Mas vim morar na cidade, moro na pedra, não tem terreno. Consegui essa chardazinha aqui, 15 bilhões quadrados, onde eu crio minhas mulas. Só, cara, que eu não tenho condições de todo dia trocar de mulas. Ah, eu tô aqui pra... Ou ir lá em São Paulo, por exemplo, montar um reboco no Calaquila. Tinha essa copa pra comprar uma muda pronta. Então eu tive que ir comprar umas novas e tentar ajeitar. Só que isso não é fácil, cara. Não é fácil. Você vai lá, o animal não é do jeito que você quer. E no mês de agosto eu tava desanimado. Eu ia desfazer dessas mudas. Aí um amigo meu me viu, que eu perguntei a sofrência ali. Me mandou o vídeo seu. Desde então... Fala, Marcão. Boa noite. Vamos. Aqui, passando aqui pra agradecer o acesso. Isso é um fenômeno. É, às vezes, coisa que quebra a cabeça da gente aqui. Pergunta pra você aí, resolve na hora. Até eu tive resultado com a própria aqui. Tô satisfeito mesmo. Valeu, padre. Deu a sua outra, seu marco. Só não gostar. Segunda vez. Olha aí, seu marco. Você vê, ó. Sem cabreço nenhum, ó. Aqui. Não tem... Não tem nada que paga, né? Bem massinho. Esse burro era muito bravo. Burro já... Herário já. E eu consegui dominar ele aí. Com suas técnicas aí. Foi muito bom, viu? Seu marco é qualquer animal. E aí, galera. Esse vídeo que eu mandei aí no burro, o peito burro aí. Esse burro já tem alguns meses que eu tô trabalhando nele, entendeu? É um burro novo, né? Um burro velho. Diferente do outro, do primeiro que eu nomei. Mas, mostrando aí pra vocês aí que o método do Marcos aí, que ele passa pra gente nos cursos aí, no ensinamento dele aí. Funciona, entendeu? Aí, você vê aí, é um burrão que eu já peguei já com a idade já avançada, já. Um burro de fazenda. Derrubaram os dois pinhão aí. Os pinhão desistiram dele. Aí, pra você ver aí como é que tá aí, ó. Conheci você, comprei o seu curso. E tô aplicando aqui os meus burros aqui, todo burro, o cavalo. E graças a Deus, tudo tá dando certo aqui pra mim aqui. Você já viu que é totalmente possível. Mas, antes de eu te contar como funciona, pra você também conseguir, deixa eu te contar como que eu consegui chegar nesse resultado. Há muitos anos atrás, a minha vida estava prestes a mudar, de uma forma que eu nunca poderia ter imaginado. Foi um momento que marcou profundamente, não só a mim, mas toda a minha família. Eu tinha 15 anos naquela época. E na época, eu morava onde é a Baixada Santista, lá em Londrina, entre o conjunto Cafézal e o Jamilio Dequeche. O meu pai, ele sofreu um terrível acidente. Ele tinha comprado um burro por nome de canário. Um burro de carroça, de arreia. A gente usava o burro pra poder entregar leite, pra puxar capim. Um dia, o meu pai resolveu andar nesse burro, só no bacheiro. Quando ele montou, o burro ficou quieto. Mas, quando ele tocou o burro, o burro pulou e empinou. E ficou, fração de segundo, empinado. Mas foi o suficiente pro meu pai descer escorregando pra garupa do burro. Só que, quando meu pai desceu escorregando. Antes, meu pai bateu o pé no chão. O burro deu um coice, os dois pés, bem no meio da testa do meu pai. Jogou o meu pai a uns dois metros de distância pra trás. E ele caiu nesse momento desmaiado, tendo convulsões e sangrando muito. Sangrando pelo ouvido, pelo nariz, pela boca e, claro, pelo corte que fez na testa. Eu vi meu pai quase morto na minha frente. Foi uma experiência assustadora e realmente dolorosa. E deixou todos da minha família muito preocupados. Pois ele ficou três dias em coma no hospital universitário, lá na HU. Entre a vida e a morte. Mas, graças a Deus, se recuperou. Só que, a partir daí, eu fiquei com medo terrível de coice. Principalmente de burro. Não passava nem perto, aliás. Até hoje, se eu não conheço um animal, eu não passo por trás dele. E, a partir daí, meu pai começou a comprar animais, chuco. Pra nós mesmos podermos domar. Isso era o ano de 1994. Só que, em 2013, eu resolvi trabalhar, domar de forma profissional. Não apenas os nossos animais. Mas, eu estava preocupado com os perigos que envolvem a doma do moar. E, durante muito tempo, eu evitava mexer com o moar, com o burro, com a mula. Mas, sabia que algo precisava ser feito. Porque, como que eu iria viver da doma sem domar o burro e a mula? Então, fui em busca de conhecimento. E, nessa jornada, eu encontrei um professor que me ajudou durante anos. Ele me apresentou uma técnica incrível de ter contato sem tomar um coice. E, isso, me lembrou do acidente do meu pai. E, me fez perceber que havia ali uma oportunidade de fazer as coisas de uma maneira diferente. Esse professor, ele se tornou o meu mentor. O meu guia. Me mostrando o caminho da doma de moar. Com sua orientação, durante bastante tempo. Então, eu comecei a explorar mais profundamente. E, buscar mais respostas para o que funcionava e o que não funcionava. À medida que eu me aprofundei a minha compreensão no comportamento dos moares, experimentei várias técnicas com orientações também de outros professores. Comecei a identificar um padrão. Isso foi como atravessar a fronteira para um novo território de conhecimento. Com todo esse conhecimento, essas técnicas que eu estava desenvolvendo, comecei a testá-las em diferentes tipos de animais. Alguns, os resultados foram incríveis. Enquanto outros, nem tanto. Mas, com a base nas informações, nas experiências acumuladas, nessa jornada, comecei a desenvolver o meu próprio método de doma. Esse foi o momento decisivo da minha jornada. Porque eu encontrei uma abordagem eficaz e melhor. Replicável. Que poderia revolucionar a doma. Com a metodologia que eu desenvolvi, pois alcancei algo inacreditável até aquele momento, que era o que? Montar em um ar, no primeiro dia, com segurança, sem coice e sem pulos. E, para ser mais inacreditável ainda, podendo ser replicável em qualquer moar, burro ou mula, de qualquer idade. O processo de desenvolvimento do método foi desafiador, mas gratificante. Superando as provas, aperfeiçoando as técnicas, mudando as estratégias. Eu comecei a ensinar para outras pessoas. Então, descobri o meu verdadeiro propósito. Ensinar outras pessoas a montar no moar, no primeiro dia. E com segurança, sem coice e sem pulo. Porque eu não queria que ninguém passasse pelo mesmo que meu pai passou. Foi aí que surgiu a metodologia doma intensiva de moares. Agora, eu vou te listar algumas coisas que muitos têm como regra na doma de moar. Mas está errado. Bom, não que esteja totalmente errado. Mas o certo é que não consegue montar no primeiro dia. Ainda mais com segurança. Essas técnicas te distanciam de montar no primeiro dia. E tenho a certeza que muitos aqui praticam. Mas eu entendo porque eu mesmo pratiquei durante anos. E conforme eu for te explicando, você vai perceber que tem razão. Inclusive, você vai entender porque os animais mais difíceis ficam bardosos. Como duro de boca, de um dos lados, ou dos dois. Ou desponta, ou fica pulador, ou fica lerdo. Em casos mais graves, fica até empacador. Então, eu separei aqui os cinco principais erros para a aula de hoje. Então, já prepara papel e caneta aí, para você poder anotar cada item. Pois será de extrema importância. Porque o fácil, qualquer um faz. Não precisa de técnica e nem estratégia correta. Viu? Primeiro ponto. Flexionamento de pescoço. Vamos começar pelo fundamento. Você está parado na porteira, com um burro, para você apartar os bezerros. Então, você deixa passar a vaca e direciona a rédea do burro. Para ele fazer o quê? Só virar o pescoço? Não, né? Para ele se movimentar. Para ele poder entrar ali e cercar o bezerro. E passar só a vaca. Correto? Então, o que eu preciso? É do quê? De movimentação. É isso que eu quero. Se que eu flexiono o pescoço, eu atraso esse processo. Por quê? Veja bem. Fica de pé aí onde você está. Aí você pega e vira a cabeça assim. E aí tira esse pé do lugar. Não consegue, né? Por quê? Porque o peso está ali. E qual que é o fundamento da rédea? Qual que é a base da rédea? Para você saber que o seu animal está na mão. Que o animal está leve. Que ele é bom de boca. Que ele está leve na sua mão. O que é? Quando você indica, o animal tem que fazer o quê? Ele tem que sair primeiro. A pata de qual a direção ele precisa ir. Então, qual que é o sentido de flexionar o pescoço do animal? Onde 70% do peso corporal dele está ali em cima. E ele consegue tirar a mão do lugar? Não consegue. Então, isso não faz sentido. E outra coisa. Quando eu flexiono o pescoço dos animais. Dos animais mais difíceis. Eu ensino eles a despontar. Você já viu aí falar de burro ou mula que desponta? Escreve aí para mim. Animal que você puxa na rédea aqui. Ele vira só o pescoço e continua direto. Comenta aí para mim por gentileza. Se você já viu isso ou já aconteceu com você. Segundo ponto. Colocar no tronco e flexionar para cima e para baixo. Eu vou explicar. Quem aqui já nasceu andando? No primeiro ano de vida. Já conseguiu participar de uma corrida e ganhar? Já sei a resposta. Não foi você, né? Nós aprendemos uma coisa de cada vez. Primeiro a gente engatinha. Depois a gente fica parado, escorado. Depois dá os primeiros passos. Depois anda. É um processo. Isso porque somos racionais. O animal é irracional. Ele respeita a ordem natural das coisas. Ele só sabe comer e dormir. E isso durante anos. Se eu ensinar apenas uma coisa de cada vez para o meu animal. Eu vou facilitar o entendimento dele. E isso vai acelerar o processo. Então, por querer passar muita informação por animal. É por isso que alguns animais ficam duros de boca. Eles não conseguem assimilar. E outra coisa. O focinho, ele é um leme. Ele indica a direção. Só que ele indica a direção quando existe movimentação. Só que dentro de um tronco, ele vai se movimentar para onde? Então, isso não faz sentido. Aliás, essa aula está fazendo sentido para você? Escreve aí, por gentileza. Terceiro erro. Passar a lona em tudo. Eu vou te explicar o porquê. Você já viu brincadeira de potro? O mordendo a mão do outro. Você sabe por quê? Porque isso simboliza uma briga. E por que eles fazem isso? Porque um animal de pata machucada na natureza é uma presa fácil. Aqui um exemplo. Tá, eu e você. Vamos dizer, tá eu e você no meio do mato. E de repente a gente vê uma onça. Preste a pular. Nenhum de nós. Eu não preciso correr mais do que a onça. Sabe o que eu preciso correr? Mais do que você. Por quê? Enquanto se eu correr mais do que você, ela vai pegar quem? E é por isso a brincadeira de machucar a pata um do outro. É por isso que os animais prezam tanto a pata. Por quê? Porque é a única arma que eles têm de defesa e de ataque. É um instinto natural. Não conseguindo correr, a opção do animal é se defender com coice. E é por isso que quando colocamos um cabresto e amarramos o animal, que não tem como ele fugir, ele parte para o confronto. Afinal, na mente dele, é questão de vida ou morte. A gente tem que fazer ele entender que estamos ali não para matá-los. E é por isso que eles dão coice. É apenas uma defesa natural dele. Só que muitos domadores acreditam que passar a lona, passar a sacaria, tira essa defesa. Eles acreditam que essa defesa tenha algo a ver com as cócegas. Só que não é assim. Quem aqui já passou lona, emburro ou mula e eles continuaram a dar coice? Porque, na verdade, a cócega não resolve problemas de coice. Só faz o seu animal acostumar com o toque. A confiança resolve. Quando ele confia em você, ele não ataca, ele não defende. Então, quando passamos a lona em um animal, por exemplo, que ele é apagado por natureza, sabe o que acontece? A gente tira o bril dele. Ele fica lerdo e, em caso mais grave, até empacador. E continua coiceiro. Você já viu algum animal assim? Alguma mula? Algum burro? Isso está fazendo sentido para você? Escreve aí para mim. E vamos para o quarto erro. Colocar corda e pé, pegar pé e mão cruzado ao mesmo tempo. Você deve estar pensando assim, agora o Marco endoidou de vez mesmo. Só que não, amigo. Analisa comigo o porquê. Quantas mulinhas aqui, ou burrinho, que você já ensinou a andar ou ensinou a mamar? Não precisa, certo? Por quê? Porque é um instinto natural. A movimentação também é. Então, se eu tiro a movimentação para poder arriar e montar no meu animal, eu não ganho a dominância sobre ele. E eu não ganhando a dominância, ele vai ficar pulador. Bom, você sabe quem é que tem a dominância dentro do grupo, dentro da manada? É a égua mais velha. Você sabe como que ela corrige os potros, as mulinhas, os burrinhos? Fazendo eles andar. Fazendo eles saírem de perto. Inclusive, o Monte Robert descreve com detalhes essa linguagem chamada Ecos. No seu livro, O Homem que Ouve Cavalos. Bom, é como a égua faz com os potos, com o burrinho, com a mulinha, para poder corrigir. É como se fosse colocando, é como a mãe colocando o filho, a criança, de castigo. Então, o castigo é sair de perto. Então, ele entende que a movimentação é como o castigo. E é por isso a importância da movimentação. Ela é natural. Então, a gente amarrando pé e mão e tirando essa movimentação total, deixa o moar pulador. Bom, mas não é só por isso que ele fica pulador, não. Existe um outro motivo. E aqui vai o quinto ponto. Sabe quando a gente ali já está com o pé e mão cruzado, correto? Está pego. Só que antes da gente colocar o arreio, antes da gente arrear, normalmente o que se faz? A gente monta pelo, certo? Porque a partir dali vai ser esse o futuro para todos. Bom, tem um detalhe nesse momento que muda tudo. Você já deve ter visto um vídeo de um leão, um tigre, pulando aí, por exemplo, numa zebra. Eles pulam e garra, certo? E você sabe quando que eles soltam? Não, eles não soltam. Mas, enquanto essa zebra está viva, ela tenta se livrar de todas as formas. Você já viu? Com todas as forças que ela tem, ela tenta se livrar. E é por isso que quando a gente monta no animal pela primeira vez e a gente aperta a perna, a gente aciona um gatilho de sobrevivência, como se fosse um leão pulando e agarrando. Porque tem pessoas que ainda vai lá e faz o quê? Eles vão lá e esticam, montam e garra. Você já viu isso? Mas você pode falar, ah, Marco, eu não quero matar ele. Mas seu burro, sua mula não sabe disso. Até esse dia, ele só sabe comer e dormir. E mais nada. E se você não tiver o conhecimento correto para poder ganhar a confiança, é isso que ele pensa. Assim como ninguém ensina ele a andar, ele a mamar, porque já é algo natural na mente dele. Isso também é imutável. Que ele é presa e nós somos os predadores. Então, por isso que quando a gente monta e garra, ele fica pulador. Então, quando a gente pega pé e mão cruzado, são dois problemas que a gente agrava. Primeiro, para poder montar a primeira vez. Segundo, quando arriar ele desse jeito. Aí, sem se movimentar. Você não consegue finalizar o ganho da dominância. Aí, amigo, você não consegue ganhar a hierarquia. E muito menos a confiança dele. Aí, são dois principais motivos porque burro fica pulador. Aí, tem gente que fala, ah, Marco, aqui só tem burro pulador. É por causa disso. E outra coisa. Como que você tem tanta certeza disso, você pode me perguntar? Você já viu aquele ditado, quem bate esquece, quem apanha não? É. Então, quando você monta e garra, ou outra pessoa o faz, você pode esquecer. A pessoa esquece que fez isso. Mas o animal, não. Ele não esquece. De jeito nenhum. Eu já recebi muitas críticas porque eu o monto dentro de um quadradinho. Um fecho 3x3. Mas, como toda ferramenta, tem que saber a ser usado. E ali dentro, tem muita gente que fala assim, aí é fácil. Eu quero ver na larga. Mas, na larga, no redondel, em todo lugar é a mesma coisa. Desde que eu não acione esse gatilho dele de sobrevivência, de preservação. E ganhe a hierarquia. Então, quando você for montar no seu animal e fizer da forma correta. O qual eu vou explicar amanhã, o ponto a ponto do que fazer. Você vai ver como vai facilitar. Então, eu vou fazer o seguinte. Bora lá então para a revisão. Esses foram os principais erros que eu te expliquei hoje. Com relação aos erros cometidos. Acreditando que estava correto. Primeiro, flexionamento de pescoço. Flexionar pescoço. O animal já tem o pescoço mole por natureza. Você só vai ensinar ele a espontar. Segundo, colocar dentro do tronco. Tá? E flexionar para cima e para baixo. E principalmente, por não ter a movimentação, não faz sentido para o animal. É contra a natureza. Assim, algum dos lados vai ficar mais duro de boca do que o outro. Tá? Terceiro ponto. Passar sacaria em tudo. Como eu expliquei. Nos animais que não tem ardência. Eles vão ficar ainda mais lerdo. Talvez até empacador. Dependendo do grau de teimosia dele. Quarto ponto. Colocar pé e mão cruzado para poder arriar. Sem a movimentação. Você não consegue estabelecer a dominância. E quinto ponto. Ali, amarrado de pé e mão cruzado. Você montar pela primeira vez e agarrar. Você aciona o instinto de preservação, de sobrevivência do seu animal. E é por isso que existe burro pulador. Imagino agora que você tem algumas perguntas aí na sua mente. Primeiro, o que devo fazer então? É isso que eu vou te explicar amanhã. Então, por que que eu fiz e deu certo? É simples. Quem aqui trabalha no emprego que não gosta? Quem aqui, se ganhar na Mega Sena amanhã, nem aparece mais no trabalho? Bom, quem falou eu, trabalha porque precisa, certo? Então, tem animais que são assim também. Que eles mesmo, sem gostar, eles fazem o que é exigido. Mas os animais mais difíceis não são assim. Eles não aceitam. Se não fizer sentido para eles, eles vão teimar. Sabe aquele burro que você fala que é ruim? Aquele cavalo que não presta? Você já ouviu isso? Então, o que eu tenho para te ensinar a partir de amanhã é como fazer ele prestar. Porque os fáceis, qualquer um faz. Agora, os melhores da tropa não são os fáceis. Você já fez ou ouviu falar de algum animal que durante um bom tempo ele era difícil? E depois ficou um dos melhores? Ficou a cabeceira da tropa? Eles precisam de algo a mais para ter um bom resultado. E é sobre esse algo a mais que eu vou falar para quem estiver comigo aqui amanhã. Essa aula vai ficar disponível por pouco tempo. Então, ah, e já diga aqui nos comentários o que mais te chamou a atenção. E ó, até amanhã e tudo de bom!